Ninguém conseguiu suportar, meu mestre chorou, sozinho ficou. A noite estava preso e caminhava o Filho de Deus para a morte e salvação dos filhos meus. Deus, sozinho e chorando, Ele suplicava a Deus, se possível for, passa de mim. Este cálice, ó meu Pai, e o alto preço Ele pagou, lágrimas de sangue Ele chorou. E naquela cruz, todo o meu pecanado, Ele levou e perdoou. E quando o exército pensava que havia vencido, pois antes que eu falava, Jesus está querido. A morte não pode ser curado, seu rei, tem que vencer. Vencer, vencer o meu justiça, que na terra Deus chupar, a tua bênção hoje Ele vai entregar. O inimigo não pode a tua vida tocar, porque Deus contigo está. Contigo está a glória que Jesus conquistou a cruz. Contigo está a glória que Jesus conquistou 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 a gl E quando o inferno pensava que havia vencido Os anjos cantavam, Jesus está vivo A morte não pode segurar Vem me vencer Vem sempre hoje na vida te amençoar A tua bênção hoje ele vai entregar O inimigo não pode a tua vida tocar Porque Deus contigo está Contigo está A vitória que Jesus conquistou a cruz Contigo está A ação que tem poder pra tua vida Transformar em todo o mal que quis sair Contigo está Autoridade e poder para descer A resistência do inimigo enquanto a fé Traz para o que consiga pra você dizer A resistência do inimigo enquanto a fé Traz para o que você quer A resistência do inimigo enquanto a fé Traz para o que você quer